Oi, tudo bem com vocês? Essa é mais uma aula da nossa mentoria Cheiro de Dinheiro. Hoje eu tô aqui na nossa conta do Mercado Livre pra te mostrar muitas vezes por que você não vende aqui. Tem algumas coisas bem interessantes que você deve aprender antes de começar a vender. Porque depois que você começa a fazer anúncio e faz tudo errado, primeiro você tem que aprender, depois você começa a fazer os anúncios. Hoje são 15 horas de segunda-feira, a gente já tem aqui 17 vendas prontas pra enviar e tem mais 6 pra poder preparar. Geralmente a gente faz um envio na parte da manhã e faz outro na parte da tarde, por quê? Que não deixa pra fazer tudo à tarde, porque tem uma coleta no correio meio-dia. Então todos os produtos que eu entrego no correio até meio-dia, eles são enviados já hoje. Por exemplo, se a pessoa compra hoje 9 horas, 10 horas da manhã, eu consigo preparar e entregar no correio umas 11 horas, 11 e meia, o correio já envia no mesmo dia. Então fica parecendo com o full, o cliente acha bem interessante isso, comprar e que seja enviado no mesmo dia. Tipo, o cliente compra hoje e eu consigo enviar até amanhã, um dia de diferença, mas eu nunca deixo pra outro dia. Se eu posso enviar no mesmo dia, eu envio pra que o cliente se sinta valorizado e continue comprando na minha loja. Você pode ver aqui, 479 vendas finalizadas já concluídas nessa loja aqui, são 2 meses de venda. Aqui no Mercado Shopping eu fiz uma venda só, hoje eu tô iniciando as vendas no Mercado Shopping, tô aprendendo aqui, interagindo mais com ele. E aqui não cobra comissão, é bem interessante as vendas aqui, porque você ganha o lucro praticamente todo pra você. Se você vender no clássico, fica 100% pra você. Se você vender no prêmio, tem uma comissão um pouquinho lá, mas é bem diferente da comissão que é cobrada aqui no Mercado Livre. Esse Mercado Shopping é uma loja, você consegue criar e personalizar lá. Pra você entender melhor como é que funciona essa parte aqui do Shopping, eu vou abrir esse anúncio aqui e vou te mostrar aqui as taxas e comissões que são cobradas. Esse é o anúncio de um catálogo, é pra um outro revendedor que vende boticário também, é de outra região, lá os catálogos custam bastante chegar. Então, às vezes ele pede catálogo de mim, essa pessoa aqui. Você vê que eu fiz o anúncio aqui, 7,90, porque o catálogo custa 3,85, mais ou menos. Mas tem a caixa, tem a nossa viagem pra deixar no correio, então calculei aqui 7,90 no preço do anúncio todo. Fiz o anúncio de 7,90, o envio aqui tá sendo zero, não tá sendo cobrado nada e eu vou receber dessa venda 7,90. Então, 100% da venda, não é cobrado nada de comissão. Já um anúncio tipo esse daqui no Mercado Livre, essa aqui é a página do Mercado Livre normal, você pode ver que é um sabonete líquido. Eu peguei ele no kit, tá? Por isso que eu vendo ele assim em promoção. Esse é um produto de um kit, ele saiu a 13,77 nesse produto aqui. Então, você precisa aprender a comprar pra poder vender. Nessa venda aqui, eu vendo ele a 35,77, no catálogo ele tá acho que 40 e poucos reais. Por que que eu coloquei a 35? Porque tem outras pessoas vendendo lá a 36, a 37, a 35 e alguma coisa. Então, eu sou um dos mais baratos aqui no catálogo. Então, ele tem tarifa aqui, ó, de 11,94, porque é um produto abaixo de 79. Então, ele vai cobrar aí uma tarifa de 5 reais, mais outra tarifa lá. Nessa venda aqui, eu vou estar vendendo por 35,77, eu vou estar recebendo do Mercado Livre 23,83. Eu comprei esse produto por 13,77, então eu vou ter quase 50% de lucro nesse produto aqui. Ah, mas dá todos assim? Não. Muito poucos produtos dão assim, tá? Você tem que comprar muito bem pra ter lucro desse tipo aqui. Então, muitas pessoas não têm lucro aqui, acabam não vendendo, porque primeiro elas compram o produto pelo preço que tá lá na empresa que vende, e depois elas vão tentar vender aqui. E não funciona, porque muitas pessoas estão pesquisando, estão vendo ali qual o preço mais barato, já entendem bem sobre esse setor e acabam vendendo mais barato que essa pessoa, procurando ali as promoções, fazendo alguma promoção, lançando alguma promoção que o Mercado Livre tem. Às vezes você dá um desconto lá de 10%, o Mercado Livre dá mais 5%, então fica 15% no total. Quando o cliente busca pelo seu produto, se ele não te encontrar aqui na primeira página, tipo essa daqui, ele vai embora e acaba comprando de outra pessoa. Você pode ver aí vários outros produtos mais caros aqui embaixo, mas geralmente o pessoal compra de quem tá aqui em cima, no topo. Essas 6 posições aqui são muito boas. Descendo aqui mais embaixo, até muitas pessoas vêm aqui e procuram se tem alguma coisa mais interessante, se tem um combo que seja legal pra elas comprarem, é um produto que elas estão precisando. Ah, quero produto de sabonete com hidratante. Seria mais interessante pegar esse combo aqui de 149, como necessário. Talvez seria mais interessante pra esse, pra um presente com o hidratante, talvez mais interessante pra esse. Mas a pessoa que tá buscando só o sabonete líquido, ela vai me achar aqui em cima. Vou abrir aqui pra vocês esse meu anúncio, bem no topo, do lado esquerdo aqui, no primeiro lugar. Abri aqui pra você ver se é um anúncio de catálogo. O cliente pode clicar aqui, ver certinho o produto, ver a foto que tá sendo aqui, mostrada pelo Mercado Livre. Por que que tem essa foto aqui, a antiga aqui em cima no topo? É porque o Mercado Livre não deixou trocar. Aqui você pode ver já 500 vendas feitas. Isso é bem interessante pra você mostrar pro seu cliente, que você tem bastante clientes atendidos, tem clientes satisfeitos, tem clientes já que deixaram avaliação na sua loja. Aqui embaixo você pode ver o catálogo, 10 pessoas que estão vendendo esse produto. Eu vou abrir aqui as 10 pra você ver o topo. Aqui a gente tá no topo. Você pode ver também produtos de 36, de 46, de 49. Isso aqui aparece pro cliente também, disponível após 15 dias da compra. Ou seja, a pessoa vai comprar hoje, o vendedor só vai enviar depois de 15 dias. Então isso não é nada interessante. Produtos de 49, de 54, de 55. Isso aqui é tipo um leilão, na verdade é um leilão, né? Você coloca lá o preço menor e o cliente escolhe você. Então pra você tá aqui no topo, você precisa ter uma boa loja, precisa ter bastante anúncio. São várias outras coisas que a gente vai te mostrar em outras aulas aí. E não só ter o menor preço, porque muitas vezes o preço não faz diferença não. Pra ela entrar no catálogo e tá no topo e vender bastante. Aqui embaixo você pode ver no mesmo catálogo, produtos até de 89, 99. Essa pessoa aqui vai vender? Muito difícil, viu? Pouquíssimas pessoas vão entrar aqui e deixar de comprar um produto por 35 reais. Que tem várias avaliações na loja, avaliações positivas. E lá embaixo comprar um produto de 89, 99. Nunca a pessoa vai escolher esse produto aqui. Então não é tudo que vai vender aqui no Mercado Livre. Pra você que quer fazer boas vendas, primeiro você abre sua conta, vem aqui e pesquisa o que tá saindo no momento. Qual o preço do produto que você tem mais ou menos. Por exemplo, se você quer vender uma Albeck tradicional, você vem aqui na aba de pesquisa aqui em cima. Coloca o título aqui do anúncio que você quer fazer mais ou menos. O produto aqui. Vê aqui, ó. Desce até embaixo na primeira página todinha. Vê quanto é que o pessoal tá vendendo. Dá pra você vender nesse preço aqui de 185? Faz uma simulação de preço. Vê se tá se encaixando aí com o preço que você comprou o produto, que você tem pra comprar. Desce aqui até embaixo pra você ver. São vários anúncios. Acho que são mais de 30 anúncios aqui que você pode ver na primeira página. E você vê aqui o topo. Isso aqui tá interessante. Se você consegue vender a 154 ou a 153, é interessante você comprar esse produto. Se não, não compra. Pesquisa outro produto. Muitas vezes você consegue vender um desodorante, um antitranspirante, um sabonete da linha do Malbeck. É bem mais interessante do que você vender o produto principal aqui, que vende bastante. Vende muito esse produto aqui, ó. 2.360 avaliações nesse produto. Vamos abrir ele pra ver como é que tá. Abri o anúncio aqui. Ele é vendido por essa loja aqui, que fez mais de 500 vendas nos últimos 60 dias. Você vê aqui, ó. Isso aqui é desconto que o Mercado Livre dá também. Então é bem interessante você fazer esse tipo de promoção, que às vezes você dá um descontinho pequeno, o Mercado Livre dá outro descontinho e acaba ficando bem melhor pra o cliente ali. Ele fez mais de 10 mil vendas desse produto aqui. Tem 2.360 avaliações. Ele tá vendendo por 154. Tem um selo de recomendado aqui do Mercado Livre. 538 pessoas estão vendendo no catálogo. Vou abrir o catálogo pra você ver. A pessoa tem verde aqui. Pra concorrer com essa pessoa e vender esse produto é bem difícil. Muitas vezes é mais fácil começar por outros produtos. Essa pessoa trabalha com a versão de 50ml e a de 100ml. Você pode ver. Aqui ele tá na Allist também. Venta na Allist. 100 mil vendas lá. Olha só. 100 mil vendas, tá? Na Allist. 153,56. O preço de venda dele. Você fala, ah, mas 100 mil vendas é muito. Eu quero vender esse negócio também. Aí você vai e entra, compra um monte de Malbec e não consegue vender. Por causa que a pessoa tá no topo. O Mercado Livre prefere ali mostrar pro cliente aquelas lojas que já vendem bastante. Uma loja dessa que tem 100 mil vendas e você que tem 5, 10 vendas. O Mercado Livre vai preferir mostrar essa loja aqui. Você não vai conseguir vender. Aqui tá as pessoas que estão vendendo mais embaixo. Ó, 500 vendas. 154. Você vê que poucos centavos faz a diferença. De 100 mil vendas pra 500 vendas. Ah, mas é impossível comprar desse preço aqui pra vender a 153. Não é não, viu? Depois a gente vai te mostrar como você comprar, tipo, esse produto aqui. Dá pra vender nesse preço sim. Só que o volume de vendas dele é muito grande. Gera muito imposto pra pagar. E você precisa estar preparado. Ter uma empresa aberta pra poder funcionar e vender, tipo, 100 mil vendas desse produto aqui. Então, às vezes não é tão interessante. Ter um lucro pouquinho lá. E ter um trabalhão desse daqui. Pra vender 100 mil produtos. Você pode ver aqui embaixo outros preços. 156, 158, 159. Quanto mais pra baixo, vai subindo. E quanto mais pra trás aqui nessas páginas, tipo, você for lá pra 54, você não vai conseguir vender nunca esse produto aqui. Quem tá aqui na 2, na 3, talvez, né, receba alguma visita. Aqui mais pra trás o pessoal nem entra no anúncio.